Salve, salve nação Xbox, beleza? Aqui é JC pra esse vídeo do canal Shoplifter Shoplifter que também é o nome da minha Gamertag, porque eu sou um cara sem vergonha nenhuma de mostrar a Gamertag Então querendo me seguir em outras redes sociais, né? Estão todas aqui na descrição do vídeo E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que eu vou filmá-lo direto aqui da tela do meu celular Porque eu quero mostrar pra vocês o que está acontecendo com o Twitter e como eles estão fazendo pressão Para que as pessoas apaguem suas postagens, como o Twitter está acabando com a liberdade de expressão Tudo que eles acham que não condiz com o que eles pensam, eles estão censurando no Twitter Mesmo que não tenha sentido algum Eles inventam coisas para te censurar Então eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo no meu Twitter, ok? Então aqui eu tenho a tela printada do meu celular Assim que eu recebi essa mensagem, eu printei, tá? Era dia 1º de agosto quando eu recebi isso E hoje nós estamos no dia 10 de agosto Eu estou impossibilitado de acessar a minha conta do Twitter Porque eles primeiramente queriam que eu apagasse essa postagem aqui Dizendo que o meu comportamento é abusivo Que eu quebrei as regras do Twitter E que aqui no final eles deixam claro que eu estou silenciando a voz de outra pessoa Então como é que eu, como eu Respondendo alguém que veio num comentário meu Me xingar, tirar de contexto a minha frase A minha postagem Estaria silenciando alguém Se eu não bloqueei o cara Se eu não denunciei a postagem dele Se eu não fiz nada Só fui lá e respondi Deixando ele livre pra se ele quiser retrucar Se ele quiser falar o que ele quisesse Ele fazer Fazê-lo Eu estaria bloqueando E silenciando a voz dessa pessoa Eu não fiz isso Eu só fui lá e respondi Quem está sendo silenciado Sou eu Porque com essa regra ditatorial do Twitter Eu não posso Acessar mais a minha conta E só poderia fazê-lo Se eu apagasse aqui essa postagem Eu tinha que apagar essa postagem E assim mesmo Ficaria aí uns dias Sem acessar a minha conta do Twitter Então É Eu que estou silenciando A voz dos outros Ou é o Twitter Que está silenciando E usando esse Essa regra Abstrata deles Para Tirar Tudo que eles acham que seja Contra Tudo que eles acham que Que é Contra o que eles querem Que seja dito Porque é isso que está acontecendo Não tem regra Nenhuma O Twitter Porque É só você ler isso aqui E ler A primeira postagem Que eu fiz Né Que Não tem um critério Eles querem simplesmente Calar as pessoas Não faz sentido Eles me acusarem aqui De Assédio De Direcionado A alguém É E silenciar A voz dos outros Porque eu não assediei o cara O cara que veio na minha postagem Já começa por aí Não fui eu que fui lá Assediar o cara Foi ele que veio na minha postagem Me xingar Tirar de contexto A minha frase Entendeu? E eu Aqui Eu estou indo contra O nazismo Na postagem original Eu coloquei lá Deixando claro Que eu era contra O nazismo E que A montagem que eu fiz De uma bomba Mostrando o Xbox Era uma Uma referência Uma alusão A guerra de consoles De hoje Usando Lá atrás O nazismo Japonês Como fonte Dessa Dessa bomba Né Dessa explosão Que seria os Estados Unidos Atacando o Japão nazista Não é isso Nazismo Eu estou Fazendo uma referência Contra o nazismo E o Twitter Vem me bloquear Tanto é que No meu recurso Eu falei Vocês estão a favor Do nazismo Eu fiz essa pergunta Pro Twitter Eu não sabia Que o Twitter Era a favor Do nazismo Né Então aqui Eu coloquei isso Aí o cara Vim me xingando Aí eu vim E respondi Ele aqui Que ele me chamou De merda E eu falei Merda É quem apoia O nazismo Você é burro E sem caráter Porque ele estava Me chamando De merda E dizendo Que eu apoiava O nazismo Que eu apoiava Então ele é burro E sem caráter Tirando a minha frase De contexto Se ele apoiava O nazismo Lá vai bomba E mostrei de novo A imagem Da bomba Explodindo Da montagem Que eu fiz Da bomba Explodindo E o Twitter Fez o que Foi lá Bloquear O cara Que apoiava O nazismo Não Veio me bloquear Porque eu Estou fazendo Discurso de ódio Então fazer Discurso de ódio Contra os nazistas O Twitter Tem que se decidir O que é Discurso de ódio Para eles Eu acho que Eles já se decidiram O negócio É o pessoal Lá Ser de De esquerda E aí o pessoal De direita Todo o pessoal De direita Que tem um pensamento De direita Eles vão lá E bloqueiam Silenciam Mas aí eles vão falar Que quem está fazendo Discurso de ódio Sou eu Quem está silenciando A voz de outra pessoa Sou eu Não são eles Que estão impedindo Que eu acesse A minha conta Não Eu vou mostrar Para vocês aqui A explosão Tá Então é essa aqui A explosão Olha a explosão Aí Uma montagem Uma explosão nuclear Que faz uma alusão Dos Estados Unidos Atacando o Japão Nazista Deixar claro O Japão Nazista Não é o Japão De hoje Não é o Japão Bonzinho Não é o Japão Amiguinho de todo mundo Não é o Japão Coleguinha De anime e mangá Hentai Não é o Japão É o Japão Nazista Que merecia sim Isso que aconteceu Eles apoiavam o nazismo Eles estavam com os nazistas Eles fizeram parte Do regime nazista Então agora Para o Twitter Apoiar o nazismo É legal Apoiar o nazismo É bacana Eu não posso Ser contra o nazismo Se eu posto Isso aqui No Twitter Eles me dão Um bloqueio aí De tempo indeterminado Para me forçar A apagar Uma postagem Que eu fiz Eles estão me forçando A apagar Um pensamento meu Liberdade de expressão Não existe mais Né Os direitos humanos Estão sendo Atacados aqui Porque eu não tenho mais Minha liberdade de expressão Mesmo que eu quisesse Apoiar Alguma coisa errada É um direito De expressão É um direito Que a pessoa tem Tem o direito De falar merda Só que como eu Falei Colocando eles Em cheque Né Porque eu não estou Apoiando Nada errado Muito pelo contrário Eu estou indo Contra o errado E eles foram lá Sem critério Nenhum Me bloquear Né Como eles foram Sem critério Nenhum Me bloquear Eles agora Não podem voltar Atrás Eles não tem como Voltar atrás Então eles estão Me mantendo bloqueado Eu vou mostrar Para vocês O que acontece Quando eu tento Entrar No meu Twitter Então é isso aqui Então meu Twitter Está aqui Está lembrando que eu Foi dia 1º De agosto Hoje É dia 10 De agosto Tá E eu não posso Entrar Mesmo que eu Tivesse apagado Lá no dia 1º De agosto Minha postagem Eu Provavelmente Hoje Não poderia entrar Ainda no meu Twitter Então eu abria O recurso Porque além de tudo Eu achei Né Que eles Estavam sem critério Para me bloquear Pelo que vocês viram Lá na mensagem Então eu entro aqui Eu vou entrar na página Do recurso Que eu abri Olha lá Eu Estou impossibilitado De entrar Enquanto eles estão Analisando O meu recurso Eles estão lá Fazendo análise Do meu recurso E eu estou aguardando A resposta deles Desde o dia 1º De agosto Ou seja Eles estão Forçando A barra Para que eu Cancelo aqui O recurso E apague A postagem E mesmo Fazendo isso Cancelando O meu recurso Né E apagando A minha postagem Eu vou ficar Ainda uns dias Sem poder Entrar No meu twitter Então quem está Cancelando A voz De alguém Quem está silenciando Quem Sou eu Que estou sendo silenciado Esse é o twitter Twitter Ditatorial Que pega Eu falando Que o cara É É burro Né É maior Do que o cara Me xingando De merda Me xingando De babaca Falando que eu Apoio o nazismo Sendo que Eu estava indo Contra o nazismo Que eu odeio Japonês Que eu não gosto De japonês Então o cara Dizer tudo isso Para mim Né Não é discurso De ódio Dele não O discurso De ódio É meu Que estou Respondendo ele E sou eu Que estou Calando ele Não é o twitter Que está me Calando Não é ele Que está Apoiando o nazismo Sou eu Que estou Apoiando Então eu queria Mostrar para vocês Porque eu estou Longe do twitter Né Desde o dia Repito Desde o dia Primeiro de agosto Hoje é dia Dez O twitter Está claramente Fazendo Uma pressão Para que eu Apague a minha Postagem Só que eu Não Vou apagar Porque isso aqui Mostra A hipocrisia E a falta De critério Do twitter E de outras Redes sociais Também Que estão Pelo mesmo Caminho deles Né Para bloquear E silenciar Alguém Porque do que Eles me acusam Nada aqui Faz sentido Com a minha Postagem Com a minha postagem Minha postagem Quebra O sentido Deles De que eu Estaria Silenciando Ou fazendo Algum discurso De ódio Em cima De alguém Então Então aproveitando Para contextualizar Já que O twitter Me acusa De Com a minha Postagem Eu estaria Promovendo O discurso De ódio Que eu Quebrei as Regras Do twitter Ao falar A palavra Nazista Que eu Excito As pessoas Com a minha Postagem A cometer Atos De violência Dentro Da rede Social Twitter E que por isso Eu mereço Ser banido E não Ser impossibilitado De acessar A minha Página No twitter Meu perfil Do twitter E que eu Com o meu Comentário Na minha Postagem Eu Calo As pessoas Como se eu Comentando No meu twitter Eu estaria Entrando na casa Da pessoa E tirando o celular Da mão dela Ou desligando O seu computador Eu vou mostrar Para vocês Aqui Algumas postagens De personalidades E de jornalistas No twitter Ali Vocês vão Ver O que as pessoas Estão falando E tirem As suas próprias Conclusões Sobre A Parcialidade Da Plataforma Twitter Que me Impossibilitou De acessar O meu perfil Porque eu Cometo Discurso De ódio Vocês quiserem Ler com calma É só pausar O vídeo Tá E fazer aí A sua leitura Dos comentários Então É isso aí Esse É o twitter Então é isso aí galera Eu vou seguir aqui Acompanhando Os próximos capítulos Dessa minha novela Com o twitter Um forte abraço A todos vocês E fui Tchau Obrigado.